Está começando mais um Safe Zonecast e o papo de hoje é psicologia e eu estou com dois lindos convidados maravilhosos que são psicólogos. Sr. Franz. Opa, obrigado pelo lindo. Foi pra mim, né? Não, foi pro seu amigo mesmo. O nosso querido amigo Luiz. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom, gente. Obrigado pelo elogio. Ai, que bom que vocês gostaram. Ganhou na lata, hein? Vou lembrar disso mais tarde. Ah, você tem namorado pra te elogiar, cara? Ah, não pode receber o elogio de outra pessoa? Pode. E aí, gente, esse papo de psicologia aí? Como é ser psicólogo? Me conta. É coisa do Luiz isso daí. Eu juro que eu tentei fugir disso. Ah, não deu certo. Não, não queria, mas... Ai, me conta, Luiz. Como é ser psicólogo? Olha, eu estou tentando descobrir ainda como que é essa parada de ser psicólogo, né? Bom, em questão de atuação, a gente ainda não chega a fazer atuação, né? Por enquanto, a gente está ainda na fase de graduação, mas tendo algumas experiências bem legais, bem importantes, voltados principalmente pra área clínica, que é o que a gente acaba tendo bastante ali na faculdade. Claro que fora dela, a gente acaba estudando bastante algumas coisas com relação a empreendedorismo, a podcast. Eu mesmo gravo, eu participo de um podcast voltado pra psicologia. Ah, que da hora! Já fica o jabá, que é o psicocast. Exatamente, fica aí, hein, gente? Legal, é bacana. Mas eu acho que a atuação do psicólogo, ele é bem grande, né? Ele te proporciona pra que você vá pra diversas áreas, e não somente na área clínica ou na área educacional. É, a gente tem até psicologia criminal, não é? Exato, criminal. Tem psicólogos atuando em questão de análise de dados, atuando na área de tecnologia. Então, o psicólogo hoje... Prisional. Não sei bem como é. Olha, eu não sabia que tinha até pra informática. Psicólogo pra... Isso pra mim é novidade. Sim, tem psicólogos hoje atuando em questão de tecnologia também. Que louco! Gente, olha que é uma área gigantesca, né? Porque tem muita gente que ainda tem essa visão dela ser ou clínica, ou mais pra... Ah, é quem tem depressão ou borderline. Tipo, é muito específico. Eu acho que as pessoas ainda têm aquela ideia de que quando você encontra um psicólogo, ele... Você já imagina o cara ali na clínica dele, o divã... Ai, gente... Exato, a imagem é essa. É, cara, não tem erro. Eu não vou negar. É pura verdade, porque eu lembro quando eu cheguei na faculdade, primeiro semestre da faculdade, o pessoal falava, nós vamos atender louco? Não é como se fosse, assim, psicólogo nem pra louco, cara. Não mesmo, mas tudo bem. Sabe, então tinha aquela teoria, aquela coisa assim mais maçante de que o psicólogo é só pra louco, você só vai no psicólogo quando você desandou mesmo, né? E só existe psicólogo na clínica. Gente, tem um monte de lugar. Exatamente. Só até perder essa identidade aí falsa. É, de fato. É uma coisa... E, meu, aprendemos bastante no primeiro semestre, até aprendemos a quantidade, a variedade que tem de áreas, atuação. Eu fui até fazer um pequeno estágio lá na penitenciária, por isso que eu brinquei. Senhor, é corajoso. Eu fui lá ver porque tem psicologia forense, psicologia no cárcere, psicologia... Meu, aí eu fui inventar de entrar nessa história. Ai, meu Deus. Você é doidinho, filho. Não, doidinho? Tá vendo? Ó, as teorias de psicólogo. O psicólogo é todo louco. Ah, mas isso eu concordo. O psicólogo é todo meio doidinho, gente. Ó, lá, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não tem nada a ver. Não tem alguma teoria que comprova? Não, é melhor não perguntar que vai que um doido aparece. Não, não tem a teoria, mas... Vai que um maluco aí aboré. Ó, tem, tem teoria, sim. Olha, eu não sei se tem teoria, mas assim, eu sabia da parte criminal justamente porque eu assisto Orange is the New Black e Garotas em Cárcere. São as duas séries que eu sigo e tipo, que eu vejo que tem muito a ver. Porque a ajuda do psicólogo ou psiquiatra, né? É totalmente necessária. Porque são pessoas que elas não estão ali por conta de não só cometer o crime, mas você tem que saber a história. Que nem as garotas em cárcere. Tem menina, a família é totalmente desestruturada. Ou que nem eu vi uma menina que ela foi adotada, foi conhecer a mãe biológica, a mãe biológica sequestrou ela e fez ela usar, tipo, metanfetamina durante oito dias seguidos. Então, isso causou uma dependência nela. E eu fiquei, tipo, se não tivesse um psiquiatra ou um psicólogo, como é que ela seria hoje? Mesmo estando dentro do juvenil, sabe? Viciada. Sabemos disso. Não, dentro do juvenil não tem droga. Sabemos disso. Não, eu levei em consideração só ela ter sido induzida, né? Oito dias com... Com metanfetamina. Com metanfetamina e tal. Eu acho que, assim, a questão dentro do curso de psicologia ali do bacharel, acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende ali é que existe um fator sócio-bio histórico que ele pode, ele ajuda a explicar muita coisa de hoje e prever coisas do futuro que uma pessoa pode fazer. Aí vai depender muito da área de atuação. Acho que do tipo de atuação de psicologia, do tipo de análise. Dentro da psicologia você tem vários tipos de abordagens que você pode utilizar para poder fazer um atendimento, uma análise. Desde a psicanálise, que eu acho que é o mais famoso, que nós temos aí, análise do comportamento, área mais humanista. Então tem diversos tipos de áreas. Gente. Mas, mesmo assim, existe todo o fator sócio-social da pessoa, histórico, de construção do que ela teve de estímulo desde o nascimento e que justifica, que explica comportamentos que ela tem hoje, complexidades. Caraca, é muito louco falar. E essa questão que as pessoas falam, acho que esse estereótipo de que psicólogo atende pessoas doidas. Na verdade, psicólogo, ele atende qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de demanda. Você não necessariamente precisa ter alguma coisa que atrapalhe a sua vida. Mas, às vezes, você quer ir porque, ah, quero melhorar como eu me apresento em público. Vou no psicólogo. O psicólogo tem ferramentas, tem recursos para te ajudar a desenvolver essa questão de falar em público, de lidar com outras pessoas, de ser mais organizado. O psicólogo, ele atua até na questão de desenvolvimento de carreira. Caraca. Tem essa capacidade. Então, o psicólogo não é só nisso. É muito lindo. Ele é outra. A psicóloga é uma psicologia maravilhosa. É que comparar, é meio ruim comparar essas coisas, mas é basicamente perto, vai chegar perto de um coaching. Então, você trabalha, pessoa... Alguém ali está se mordendo para falar. Está se mordendo. É porque o que acontece? Não, nada mais é. É porque você vai numa palestra de coaching, no desenvolvimento de coaching, eles vão trabalhar essas análises comportamentais e tal. Mas, o que acontece? O psicólogo, ele vai um pouquinho além. Eu diria que o psicólogo vai muito além. Vai muito além. Na minha visão, vai muito além. Porque, por exemplo, se você for pegar terapia, tem pessoas que passam anos, passam 10, 15 anos fazendo terapia. Porque o psicólogo, ele não vai te dar os 5 passos para sair da depressão. Sim, claro. 5 passos à fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica, que é a diferença que o coach vende. O coach vai chegar e vai te dar os 7 passos para o sucesso. E você vai lá na maior intenção, hein? Terminou os 7 passos, você caiu. Exatamente. Cadê o oitavo? Isso. Pai rico, pai pobre. Ai, gente. Então, a psicologia, na verdade, ela vai trazer uma ciência em que ela vai abordar singularidades. Então, existe o Franz. O Franz tem uma construção que, da forma que eu vou abordar ele, não vai ser da mesma forma que eu vou abordar uma outra pessoa. É específico. O coach, ele tem a vantagem de vender a fórmula mágica, que é o que as pessoas querem. As pessoas querem uma fórmula mágica. É, tudo prático. Exato. O psicólogo, ele vai numa outra área. Claro que pode ser que o coach tenha pegado algumas coisas da psicologia e está levando para dentro do processo dele de desenvolvimento. Mas é bem diferente, né? A psicologia está aí há muito tempo. O coach, ele entrou e ele entrou agora e ele vem absorvendo algumas coisas da psicologia. O coach, ele faz um ótimo marketing. Eu acho que é o que falta, na verdade, para o psicólogo, né? É, o marketing. Meu, eu acho, na boa, eu acho que é um pouco de cada, saca? É um pouco do conhecimento do coach, um pouco do conhecimento de psicólogo e um bem bolado. Porque você, querendo ou não, você precisa. Como que você vende um serviço psicológico? O coach se vende super bem. Então, se você utilizar coisas boas de lá e coisas boas de cá, adivinha o resultado? Ruim é que não é. Não. Sacou? Não, sabe que é. A ideia da coisa... Eu não condeno totalmente os cinco passos do coach. Eu não condeno. Porque se você souber utilizar... Não estou falando que vai dar certo. Se você souber utilizar... Não, é lógico. Ah, cinco passos para você ser milionário. Se fosse assim, o mundo inteiro era milionário, aí fudeu, né? Método 60% confiável. Não, tudo bem. Cada um fala, vende o que quer. Mas vai dar certo. Mas é assim, se você pegar esses cinco passos e utilizar, não para ser milionário, se você utilizar na sua vida, muita coisa vai dar melhor. Certo? Não precisa... Ah, não. Eu só vou comprar os cinco passos do coach porque eu quero ser o mais novo milionário. Não, cara. Tem gente aí há anos. E está no mercado, está na luta e nada. Você acha que cinco passos vai... Mas enfim, eu acho que se você trabalhar, sim, a consulta ou a psicoterapia, se você trabalhar com ela mais, o aprendizado do coach, você vai tirar bons proveitos. Não condeno totalmente o coaching. Mas eu sabia... Alguém ali está protestando. É, eu sabia que, ô Luiz, eu puxei que eu sabia que ele ia ficar assim, nem fuder. Eu gosto de protesto. Eu sabia que ele ia ficar, então eu falei, mano, eu vou jogar essa aqui que ele vai... Ah, olha só. Olha, vai, ô Luiz, manda a sua opinião aí. Cara, pode ser que funcione para algumas pessoas a questão do coach, mas aí a gente, nós como psicólogos, ignoramos a questão da construção da pessoa. E aí eu ignoro que existe uma singularidade, que existe milhões de pessoas totalmente diferentes e que aqueles cinco passos não vai funcionar com 90, 95. Pode funcionar com 2%, pode funcionar com 2%. É por isso que eu te falei, mas claro, nem sempre é... Isso está meio redundante, né? Vou fazer para 100 pessoas, coisa que a psicologia não faz. Cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Exatamente. Uma abordagem para cada pessoa. E o coaching trabalha, ah, uns 7 passos para todo mundo. É, é o que me incomoda, na verdade, nessa questão do coach, é ele vender a fórmula. Rotulado. É porque não existe fórmula para você ser feliz, não existe fórmula para você atingir certas coisas. É você andar com suas próprias pernas e seguir um caminho correto, vamos assim dizer. Porque, às vezes, a gente escorrega, né? Às vezes, o que a gente acha certo, a gente tem que dar uma burlada. Além do mais, a gente tem que dar o toque pessoal, né? Vamos ser sincero. Ai, que legal. Nossa, eu segui os 5 passos de alguém, passei na terapia, fiz a mandinga tal e cheguei lá. E cadê você? Eu acho que... Eu acho que o psicólogo, ele tem a vantagem de trabalhar além da questão de desenvolvimento, mas de conhecimento. que falta no coach. O autoconhecimento. O autoconhecimento. É trabalhar isso. E é você conhecer a você mesmo de uma forma profunda. Não ir lá e fazer uma dinâmica, pô, legal, tem essa dificuldade. Não. É fazer você olhar para dentro e entender as falhas que você tem. É entender por que você faz isso. É entender por que aquilo te incomoda. Gente. Eu acho que essa é a questão da psicologia. E por que que eu prefiro, e eu entendo e eu penso que a psicologia é mais indicada nessa questão do desenvolvimento do que o coach. Eu acho que uma coisa que não serve para todo mundo, que você não consegue reproduzir, que não é científico, é uma coisa que para mim não é válido. O científico é você reproduzir em outras pessoas. É você ver ali de perto. Então, tá vendo? O coach é científico. Cinco passos para todo mundo. Nem vem que já era. Perdeu. Não, assim, eu estava falando exatamente isso no final de semana com o meu amigo, porque... Você se inscreveu no coach. Não, eu não escrevi. Poxa, que droga, perdi o prazo. Não, mas a gente estava falando exatamente do... De se autoconhecer. E eu sou uma pessoa que, assim, eu posso estar estressada com um fator externo, mas com você, tipo, com qualquer pessoa, tipo, minha mãe, eu mudo o tom de voz, assim. É muito drástico. É, realmente, você está estressado com alguma coisa, você já desconta na gente. Não, não desconta, não. Não, eu sou um amorzinho. Eu não sou tão monstra, assim. Só um pouquinho. Não, mas é que nem, tipo, uma vez quando a pessoa, tipo, encostou no carro, aí dá aquele barulho da placa. Meu, eu desci tão puta do carro, mas tão puta. Eu bati a porta e tal, não sei o que. Eu falei, mano, você não olha, não sei o que, cacacá. Aí eu olhei para minha mãe e minha mãe, calma, filha, calma. Eu falei, não, mãe, está tudo bem. Super zen. Aí minha mãe olhou assim, a minha filha é meio louca. O Divertidamente passou longe ali, né? Porque a raiva dentro de você devia estar pulando do chão ao teto, né? Exato. Dá licença, que é o meu filme preferido. Já vamos falar dele, já. Não, aí meu amigo falou, você não acha que você tem um caso de bipolaridade? Eu falei, não, não acho. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, sei lá. Olha lá, lembra aquela teoria da bipolaridade? A pessoa simplesmente passou de um humor calmo para um humor explosivo, ela é bipolar. É, mas é o estereótipo, né? É lógico. Hoje em dia, é muito comum as pessoas rotularem comportamentos. Ah, eu estou triste, eu estou depressivo. Ah, nada a ver. Olha. Não, é nada a ver para a gente, mas não, é o que acontece. Ah, eu tenho vontade de bater na pessoa. De repente, o Franz, que é um cara calmo, que a gente conhece, um dia ele fica putaço com alguma coisa. Ó, o Franz é bipolar. Ah, está bravo. Você viu? Viu a casaca do dia para não. Não, cara, faz parte. Gente, você não é esse posto de calma. As emoções, elas são assim. É chamado de botãozinho do capiroto. Exato. Aí, gente, nossa, então eu ativo todo dia, né? As emoções, eles são líquidos. Você, nesse momento aqui com a gente, está aqui tranquilo, está feliz. Suave. E em algum momento saindo daqui, acontece uma situação que você vai ficar putaça. E faz parte. Não foi antes. Não foi antes. Não foi antes. Não necessariamente, mas o estereótipo, ele está muito, muito, muito forte. Tudo é depressivo. Tem vários fatores, né? Porque, tipo, depressão é o que a gente já falou, tipo, eu e o Franz. Que nem o seriado dos 13 porquês. Existem fatores externos e aí, tipo, a menina conta o que ela vem sentindo ao longo desse tempo. Então, para mim, aquilo foi descobrir o que é a depressão. Agora, que nem a ansiedade. Eu só sei que um amigo, aquele diagnosticado, que é, ele não dorme, ele está toda hora cutucando alguma coisa. Aí eu fiquei, tipo, olha só, o que eu tenho é só, tipo, estou ansiosa. Levemente. Exato. Até porque, assim, nem tudo que você tem, necessariamente, ele entra como transtorno. Por exemplo, tem o transtorno da ansiedade. Vai ser diagnosticado que você tem esse transtorno se a ansiedade te atrapalha. Se ela começar a te atrapalhar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, aí o psicólogo, ele vai entender qual que é o grau de interferência que ele tem na sua vida. Ele pode diagnosticar ou não. Que você realmente tem um transtorno. Isso significa que você tem. É como se fosse um nível ou um meio termo. Se foi para mais, você é diagnosticado. Se foi para menos, também. Por quê? Porque ele vai começar a te dar sintomas. E isso vai começar a interferir na sua vida social. Social e pessoal. Então, é aí onde eles vão classificar. Ou seja, todo mundo tem. Tem alguma coisa. Não, a gente nasceu, tá pronto. Você tá lá. Você tem todos os transtornos do DSM. Todos. Que bom. O lance é, está para mais ou está para menos? Se estiver nivelado, você é uma pessoa normal. Que bom. Você nem percebe. Vai passar no psiquiatra, Luizão. Não, você tá tranquilo. Tem ansiedade? Não, tô de boa. Não. Tá depressivo? Não, tô tranquilo. Tá com toque? Não. Ah, até esse lance de toque. Tem todo mundo que fala, ai, mas eu tenho toque. Eu falo, não, você tem mania, querido. Corrige essa pirófra dessa fala. Aí, todo mundo tem. Agora, vai do nível. A pessoa chega e fala assim pra você na sua casa. Nossa, aquele quadro tá torto. Vou lá arrumar. Peraí. Saiu dela, passou dela. Se ela tá no quarto dela e ela se invoca com o quadro, é uma coisa. Mas passou pra terceiro, ela tá na tua casa, nada a ver. Ah, eu vou mexer no seu quadro. Peraí. Na verdade, essa pessoa nem conseguiria sair de casa, porque ela vai arrumar o quadro, ela vai sair de casa, ela vai pensar, pô... Será que eu arrumei o quadro? Será que eu arrumei o quadro de forma correta? Senhor. Vou voltar lá pra ver. E a pessoa volta, o quadro tá lá, ela vai mexer novamente no quadro e vai olhar. Acho que agora tá ok. Vou sair, pô, mas eu acho que não tá tão ok. Vou voltar lá. Mas peraí que você pegou um caso muito extremo. Você pegou um caso lá embaixo. Então, vai ter que ser lá embaixo mesmo. Não, digamos que essa pessoa conseguiu se desvincular do quadro. Aí ela vai, abre a porta, passa pro outro lado da porta e fecha. Aí ela vai embora, ela volta. Será que eu fechei? Nossa, gente! Esse é um caso grave. Ah, tá. Esse é um caso que você já, putz, lascou. E o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, ele não vem com uma coisa que você faz, um ritual. Porque a gente chama esse processo da pessoa ajustar ou desse comportamento repetitivo de ritual. Então, ela tem um ritual. Tem pessoas que, por exemplo, o Pá, e é uma pessoa que nós entrevistamos lá no Psicocast, em que... É o spoiler, né? É o spoiler, né? Ah, deixa eu dar spoiler. É, jabá. Gosto. E é uma pessoa que ela fez tratamento, ela conseguiu tirar muitos rituais dela. Ela tinha vários. Um dos rituais era quando ela ia sair da casa dela, ela tinha que ficar na ponta dos pés pra estar acima do ar, pra que ela não ficava doente. Porque pra ela, toda vez que ela abria a porta, vinha um ar que deixaria ela doente. Então, ela ficava na ponta dos pés, saía da porta, baixava e ia embora. Ou, quando ela passava na frente de um cemitério, ela aprendia a inspiração. Pra não respirar o ar do cemitério. Se ela passar em frente à quarta parada, então... No final da quarta parada, ela cai dura. Exatamente! Ela já... Então, existe vários tipos de rituais. O Roberto Carlos é um desse. É uma pessoa que tem vários rituais. Se você reparar nos shows, os shows do Roberto Carlos, ele coloca copos em lugares estratégicos e, em determinadas partes do show, ele vai lá e bebe daquela água e não bebe mais. Aí ele vai pro outro. Aí ele vai pro outro. Porque é o ritual que ele tem dentro do show dele. É, tem um lance básico das roupas dele. As roupas brancas. Que cor de roupa que você conhece que ele veste? Branco. E qual que é a outra? Não sei, branco. Azul. Azul. Ele só veste branco e azul. Se você botar reparo, não é... Gente, eu descobri o América agora. É, exatamente. Bugou aqui. A minha cabeça está em choque. Exato. E ele tem... Hoje, pelo que eu sei aí das mídias sociais, ele fez um tratamento. Ele consegue perceber, ele entende isso. Né? Pelo que eu conheço nas mídias. Uhum. E ele consegue segurar um pouco isso. Não mais só um único copo. Ele consegue tomar no outro copo. Mas ele tinha um caso super grave de portas. Ele tinha que sair pela mesma porta que ele entrava. Tem até uma história dele que ele foi... Ele foi fazer um show nos Estados Unidos. E ele entrou numa igreja pra assistir uma missa que tinha lá. E ele entrou pela porta da frente. E ele ficou até o final e o pessoal fechou a porta da frente e abriu a porta das laterais. Ai, meu Deus. E quando ele andou pra aquilo, ele falou... Pô, eu não entrei por aqui. Eu entrei por lá. Tenho que sair por lá. Vou esperar todo mundo sair. Eu vou falar com o pessoal pra eles abrirem a porta pra mim. Ele chegou e falou assim... Então, amigo, é... Eu preciso que você abra aquela porta pra eu ir embora. Aí o cara... Não, mas aquela porta eu não tenho como abrir mais. Só pra seguir então. Mas eu não entrei nessa porta. Tadinho. Pra explicar isso. Eu entrei naquela. Naquela época, ele nem sabia dessa questão que ele tinha ao toque. E ele foi, foi, foi. Tem todo o transtorno. Até que o pessoal me assou a chamar a polícia e ajudar ele a sair pela porta. Carregado! Eu fiquei com dó. Nossa! Tadinho. Mas o que o Roberto Carlos fez? No dia seguinte, ele voltou. Ele entrou pela porta que ele saiu. E depois ele conseguiu sair pela porta que ele entrou. Gente, não. Aí é loucura. Aí eu já achei loucura. Interna. Exatamente interna um pouco. Deixa eu ir lá. Tem uma entrevista dele. Eu achei com o Jô que ele conta essa história. Socorro! Eu estou muito chocada. É que tipo, assim, eu sigo uma youtuber ali, Lindsay Woods. E ela falou sobre o transtorno de borderline. Só que ela passou muito por cima. E tipo, eu fiquei... É muito louco. Porque, pelo que eu entendi, são várias mudanças de humor ao mesmo tempo. Aí eu fiquei... Então, borderline é uma coisa, assim, meio... É muito complexa. Só pelo nome já parece mesmo. É, porque nome estrangeiro sempre é difícil, né? Não. Não pra você. É tipo Chosnagher. Super normal. Eu aprendi isso daí. O cara já tinha dado até entrevista que ele não ia mudar o nome. E que as pessoas tinham que aprender a falar o nome dele. Ai, gente. Aí aprendi, né? Mas voltando ao borderline... Ah, como o Franz falou, ele realmente... Ele é um processo complexo. Eu acho que é um transtorno que ele é até um pouco complicado de você conseguir fazer o diagnóstico. Porque ele traz outras coisas juntos ali. Ei. Mas, pelo que a gente vem lendo, é um transtorno que ele vem aumentando. Essa questão do borderline. Principalmente em estudantes, professores, jovens. Eu li casos de animais apresentando o processo de borderline. Nossa. E somente pássaros. Oi? Exatamente. Ah, eles estão acessando muito o 5G. Ah. Eu pensei que você estava falando do Twitter. Desculpa. Mas tudo bem. Se você ficar muito tempo no Twitter, você desenvolve. Gente, eu estou chocada. Que até... Tudo bem. Eu não estudei a fundo. Eu não sei exatamente tudo sobre o borderline. Mas o pouco que eu consegui observar... Eu também cheguei a ver um pessoal... Umas conversas, assim, na clínica terapêutica. O que que acontece? A pessoa, ela tem espaços de realidade diferenciado, mesmo que seja no dia. Ela transita tanto na realidade como na ilusão. Sabe assim, coisas que acontecem múltiplas vezes. Eita. Então, é difícil diagnosticar porque você nem sabe... Muitas vezes você não sabe onde ela está. Não de espaço, local. Você não sabe se ela está na fantasia, se ela está na realidade, se ela não está... Eita. Muitas dessas pessoas vivem na sociedade normalmente. Sim. Então, às vezes, você pode até falar assim... Vixe, isso é bipolar. Né? Mas, às vezes, pode dar um pico de ansiedade. Pode dar um pico de depressão. Ataque de pânico também? É um lance, assim, bem louco. Sabe? Vai pra lá, vem pra cá. Até você identificar tudo isso, leva tempo. Leva investimento. Sabe? Leva... A pessoa tem que se abrir. Ela tem que conversar. Então, é bem complicado. O diagnóstico... Até onde eu sei... Normalmente, o psiquiatra e o psicólogo... Estão trabalhando em conjunto pra diagnosticar esse CID. É bem difícil. Ah, isso eu vi no Orange's, Daniel Black. Psicólogo e psiquiatra sempre trabalhando junto. A psicologia, o que acontece? Nem sempre existem casos... E pelo que a gente aprendeu na universidade, é incorreto. Um psicólogo chegar e dar um diagnóstico, um psicodiagnóstico, assim, ó... É isso. É incorreto. Por quê? O legal é sempre você procurar uma outra visão, uma outra perspectiva, um outro profissional. O ideal seria o psiquiatra. Porque aí o psiquiatra é aquela pessoa que vai estar falando a mesma língua que você... E ele ainda tem acesso a medicamento. É... Pra que você possa... Se saiu da tua alçada, se saiu psicologicamente da sua alçada, quem pode medicar é o psiquiatra. Só que o que acontece? Você na... Eu vou falar em opiniões. Você na opinião psicológica não pode fazer todo o trabalho. E o psiquiatra, na ideia psiquiátrica, ele também não pode fazer tudo. Então, o ideal é um trabalho em conjunto. Lembrando que pra você diagnosticar uma pessoa, o... Bom, o que a gente tem estudado é o Código Internacional de Doenças Mentais, que é o CD5. Era isso, né, Luiz? É o CD5. E aí, o que que acontece? Ele é muito grande. Ele é muito amplo. É... Muitas patologias se confundem. Né? Tem muito... É muito detalhe. Nossa. Pra você chegar numa conclusão bem... Bem plausível, o bom é... Você faz a sua avaliação e um psiquiatra faz a dele. Se não chegaram na mesma conclusão, é bom rever. Ixi... Isso muda de tempos em tempos. Talvez hoje ele esteja com uma determinada patologia e amanhã mudou. Isso não quer dizer... O amanhã que eu falo não é tipo... Passou de hoje em segunda, amanhã é terçao. Não literalmente. Não literalmente. Mas, por exemplo, são períodos, são fases. Tipo seis meses, cinco meses. Pode ser. Então, depende de patologia pra patologia. Ah, tô ansioso demais. Tem algum fator fora que tá te afetando isso? Não. É a ansiedade mesmo. Quanto tempo isso dura? Seis meses? Um ano? Passou isso, estabilizou? Tá ok. Se não estabilizou, entra como psiquiatra medicamentosa. Eita nóis. Entendeu? Você tem que estabilizar. Se desestabilizou, tá ruim. Tá afetando tua vida, tá afetando seu cotidiano. Meu, isso daí tá ruim. Então é aquela. Sozinho é difícil. Não vou falar que é impossível, porque eu, pelo menos, não me garanto sozinho. Consulto meus coleguinhas. É bom! Trabalho com parceria. Não leva, assim, sozinho. O Luiz, provavelmente, ele tá vendo aí, ele sabe como que é, sabe, pode confirmar a situação. Dificilmente alguém vai... Pláu! É, é isso. Até porque... É, exatamente. Até porque vários transtornos podem ter os mesmos sintomas. Ah, que ótimo. Muito bom isso pra vocês, nossa. Com relação ao que o Franço falou do psicólogo não trabalhar sozinho, é verdade. O psicólogo, ele faz terapia, ele precisa fazer terapia. Muitos psicólogos têm uma mentoria. Então tem um outro psicólogo que ajuda ele ali na análise de casos. Existe e deveria ser incentivado essa questão da parceria entre o psicólogo e o psiquiatra. Porque da mesma forma que o psicólogo, ele não pode fazer indicação de medicamento, nem todo psiquiatra tem treinamento pra fazer terapia. Nossa! Exato. Então o psiquiatra, ele faz um desenvolvimento voltado pra questão, né, biológica de medicamentos. E alguns deles podem ir lá e fazer curso pra poder se especializar nessa questão da terapia. Mas nem todo psiquiatra, ele é treinado pra fazer essa questão da terapia. Então precisa, precisa mesmo dessa parceria. Gente, eu estou muito fascinada com a área de vocês. É muito legal, trabalhar psicologia é demais, pô. É muito complexo pra ver a cabeça. Mas é uma área gostosa. Depois que você se forma, você sai meio assim, né? Sai com os tics nervosos. Sai com os tics, assim, mas é tranquilo, sabe? Você nem percebe. Quase nada. É muito sutil, sabe? Meu, é bem punk, cara. Porque às vezes eu comento com os colegas, com os amigos e tal. Eu falo assim, meu, às vezes eu não queria ter esse conhecimento. Ai, que horror não falar isso. Conhecimento sempre é bom. Não, sempre é bom. Mas o que que acontece? Às vezes você vê certas coisas, você entende certas coisas, você fala, não. Meu Deus. É, quando você... Quando você descobre que você está namorando com a sua mãe... Oi? Mas é o quê? Quando você descobre que você namora com a sua mãe ou com o seu pai... E você vê que é um inferno no pote, não, gente. Então, mas não literal. Socorro! O que que acontece? Normalmente o menino, ele procura características da mulher que sejam semelhantes às da mãe. Características que foram inseridas para ele ou que faltam. E a menina, pode ser que ela procure características semelhantes do pai dela no parceiro. Ah, ok. Essa parte eu concordo. Por quê? Essa parte eu concordo. Essa você entendeu, né? Não, é porque justamente, meu pai sempre foi um cara que me respeitou, sempre, tipo, conversou. Então, eu sempre busco isso. Conversa, respeito. Então, eu acho que é o fundamental, básico para todas as pessoas, mas eu procurei isso. Exato. Então, aí, o que que acontece? Lá a gente descobriu que isso é teoricamente, não só teoricamente, como é uma teoria. E aí é onde a gente começou a ficar meio que... Ih, cara, tô namorando a minha mãe. Sabe aquela brincadeira? Nossa, você me lembrou minha mãe agora, então? Então, é verdade. É verdade. Ela tá lembrando. Nossa, tinha hora que, tipo, com o meu ex, eu falava pra ele, eu falava, mano, para de parecer meu pai um pouco, por favor. Aí ele ficava, tipo, ah, desculpa. E eu ficava, gente, que coisa estranha. Mas fala pra mim que eu não namorei meu pai, pelo amor de Deus. Olha aí a possibilidade. Olha lá, tá vendo como tem horas que não ter o conhecimento é bom? Não, pode ter conhecimento. E quando começam as aulas de psicopatologia? Quando você começa a ver os indicadores que levam a pessoa a ter um tipo de transtorno ou não? Aí você, pô, deixa eu ver. Ou eu tenho isso, ou eu tenho isso. Estão me identificando. Nossa, eu tô me identificando com isso aqui. Uma semana depois você fala assim, cara, vou me internar. Eu sou cheio dos problemas. Exato. É aquele fato, é aquela velha história. Patologicamente, todo mundo tá naquele livro. Todo mundo. Agora tem os mais graves, mais leves. E os mais light. Não, não, tô de boa. Nossa, tem um monte de história. Se vocês quiserem ouvir, olha. Eu tô super aqui. Não, é porque eu conheço uma pessoa. Não vou, né, dar nomes, porque tadinho dele. É o X, tá? É o X. Aí, teve uma época que ele, tipo, ele realmente começou a frequentar psicólogo, descobriu depressão e tal, não sei o quê. Só que ele parou de ir. Ele falou, não, conversando com você tudo se resolve. Eu falei, cê é louco, querido? Eu perguntei se ele tinha problema. Aí eu respondi, sim, você tem. Mas tudo bem. Aí, tipo, eu fui conversando, tentando convencer todos os dias ele voltar pro psicólogo. Até que ele voltou. E ele, eu não sei se essa parte da história é verdade, tá bom? Mas ele se envolveu com a psicóloga. Pode ser que seja, é verdade. Eu fiquei, tipo, mano, mas isso tá errado. Pode ser que tenha. Tem caso, assim, de psicólogos se envolver. De paciente é muito comum, não sei. Que é muita gente. Mas é comum você ter esse tipo de coisa. Freud mesmo. Ah, Freud explica. Freud teve um caso de uma paciente que ele atendia e que ela, assim, insinuava pra ele durante a terapia. E adivinha? Ele namorou com ela. Ah, eu não lembro, ele namorou com ela. Namorou com ela. Olha, namorar ele não namorou. Mas tenho certeza que consome, hein? O Freud, ele era muito de ver até onde a coisa vai. E entendeu o porquê. Ah, e eu na vida. Ele entendeu que aspectos do consultório dele remetiam a esse tipo de sensação, de desejo da paciente dele. Por isso que o consultório, ele interfere na terapia. Eita. Se você for no consultório, você verá que o consultório, geralmente, eles são minimalistas. Com poucas coisas, pouquíssimas ou nenhuma imagem. Que é pra não te causar estímulos. Ah, que legal. E o Freud já via isso lá atrás. Gente, ele era um gênio. Mas o Freud é, demais. Que lindo. Adoro o Freud. Adoro o Freud. Não gosto, não. Ah, eu gosto também. Não, não gosto não, cara. Porque ele explica tudo. Ele é maravilhoso. Não, não, não. Eu também conheço. Mas aí já é o caso do Freud, uma criança com mais ou menos uns 14, 15 anos. Que foi de agronegócio. Criança grande, né? Criança? Uma criança de 14, 15 anos? Querido, eu tenho 24 anos, né? Então... Criança gigante. E aí, a mãe começou a perceber que ele tinha um certo déficit de atenção. Levou no psicólogo que também foi diagnosticado que... Ah, e são siglas. É T, T, C, T, C, D, T, C, H, não, T, C, H, não, T, C, H, não, T, C, H, é outra coisa. T, D, H. Isso aí é a... É o link. Diagnóstico que ele tinha T, D, H. Transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Exatamente isso. Ai, que luz iluminada. Com quanto tempo? Hã? Com quanto tempo? Porque ele tinha 14 anos? Tinha 14 ou 15. A sua criança gigante? A minha criança gigante. É, você sabe me dizer se ele jogava videogame? Ele gostava de jogar videogame, porém ele não passava 30 minutos e ele largava o videogame. Aí ele tentava fazer lição de casa, ele não conseguia fazer. Brincar na rua ele brincava há muito tempo? Nunca foi de brincar na rua. Nunca foi? Nunca. O que que acontece? O que que acontece? Vamos lá. Não, tem muita mãe que chega na clínica e fala, pô, meu filho de 3 anos não fica parado. Lógico, mãe, é uma criança. Que é o quê, né? Mas se eu der o telefone com o YouTube, né? Eu falo YouTube, que é o que as crianças falam. Se eu der o telefone com o YouTube, ele passa horas lá. Mãe, você vem falar que ele tem T, D, H, aonde? Não, ele não curtia o celular também. Então, você tem que... Assim, o que que... Pontos cruciais. A criança faz alguma coisa que ela gosta muito, ela fica muito tempo naquilo. Se ela fizer, não necessariamente é. Não tá diagnosticada como o TDAH, né? Se ela conseguir prestar atenção em alguma coisa e ficar um certo período, eu não sei se meia hora dá pra considerar, mas ficou, manteve. A real história disso daí é que a criança não gera interesse. Por isso que ela não tá indo bem na escola, por isso que ela não tá indo bem na leitura do livro, fazer o trabalhinho dado do colégio. E lembrando-se, eu pelo menos considero até uns 12 anos criança. Tá bom, obrigada. Eu criei, não, eu criei assim, até uns 12 anos. Meu, criança quer brincar, você acha que a criança vai querer ficar sentadinha? A mãe leva no supermercado, você acha que ela vai falar, então, mas esse aqui tá mais caro do que aquele. Não, cara, ela vai querer todos. Ela vai ficar brincando, ela vai pular, ela vai correr, ela vai se machucar, ela vai... É normal, a criança. É. No caso dessa criança, como ela foi diagnosticada pelo psicólogo, então acredito eu que o psicólogo realizou alguns testes com ela, pra entender se é isso mesmo. Porque, como o Franço falou, tem criança que ele fica o dia inteiro em casa e acumula energia. E ele quer brincar, ele quer atenção. E os pais não querem dar atenção. Exatamente. Os pais estão cansados, porque trabalham o dia inteiro. O pai quer dormir. Há disposição. Exato, exatamente. Mas a criança não quer saber. A criança quer brincar. A criança ainda não entende, né? Era uma criança. Exatamente, tá tudo explicado. Exato. Existem fatores ali que pode ser que ela tenha ou que não tenha. É muito comum você ver professores de escola, ver uma criança que tá ali conversando, que tá toda hora falando e chegando de diagnóstico. Não, eu tenho uma criança que é imperativa aqui. Não. A criança tá entediado. Aí você vai fazer a investigação na casa dela, ela fica sozinha. Ai, que horror. É. Por que você acha que ela quer comunicar muito no colégio? Não conversa? Não tem pai pra conversar? Joga videogame? Não tem ninguém pra conversar? Fica lá encostada? E a pessoa que dorme muito? Eu não sei. Isso eu me identifico. Eu me identifico. É porque eu dormi muito nas aulas. Não, o pouco que eu lembro, eu não lembro tudo também, mas... Tava dormindo na aula, né? Eu tava dormindo na aula, né? Tava abando na mesa. É uma evolução de hormônios, desenvolvimento. Tem pessoas que realmente não tem o interesse. É cansaço. Às vezes você tá cansada. Você não dorme bem. Eu já escutei um caso na universidade, que o garoto... Fiquei até meio chocado com esse caso, mas... O garoto cuidava dois ou três irmãos. A mãe tava num período terminal de câncer. Caraca. E essa criança não contava nada. Ela simplesmente vivia, segurava a bucha toda, ia pro colégio e dormia. Por quê? Porque ela tava passando por aquilo. E quando os professores perguntavam, ela não tinha inteligência emocional pra falar isso. Como que ela ia contar isso? Então ela ficava só quieta, ela só abaixava a cabeça. E aí a intervenção do professor foi além do trabalho dele. Eu acredito que foi com auxílio psicológico, auxílio pedagogo. Foram até a casa dessa criança. E aí descobriram toda essa história, né? Descobriram tudo isso. Então é aquela. Se tá dormindo demais, tem alguma coisa, né? Pode investigar que... Tem cansaço. Então eu não sei. Talvez a gente não veja. Não perceba. Pode ser tranquilo. Mas pra criança não tá tranquila. Ah, não tenho nem interesse. Não sei o que, vou dormir. É fácil. É cômodo falar isso. É, mas... É bom ficar de olho. É bom ficar de olho. Não é normal. Concorda, Luiz? Exato. É tudo questão de observação. É observar e entender. Por que o comportamento dela tá dessa forma? Eu acho que o Francis exemplificou super bem aí. Com essa história aí. Na verdade a história não é minha, tá? É uma história que eu escutei na universidade. E chocou. Porque na hora que contaram, você falou... Putz, cara, olha as ideias. Mas é muito complicado. Que nem eu também conheci uma pessoa. Perdeu a mãe com 12. Perdeu o pai aos 17. Ficou só ele e a irmã. O tio e a tia não dão muita bola. Então é eles por eles. Então ele desenvolveu ansiedade e depressão. E eu fiquei... Cara, é muito óbvio pra mim você desenvolver isso. Porque não é uma coisa muito fácil você com 12 anos perder a sua mãe. Sabe? Daqui a pouco você perde seu pai. Sua tia não quer nem saber de você, então... Aí eu sei que... Ele falou... Meu, eu só queria uma companhia. Eu falei... Oi, companhia. Só que eu não vou ficar assim o tempo inteiro. Porque foi como eu falei... A outra pessoa que eu conhecia... Que eu tive que insistir... Esse é o Y, tá? É, tem o X lá atrás que eu contei. E tem o Y agora. Mas o X, ele se envolveu depois com a psicóloga. Depois separou. Aí ele veio correr pra mim pra falar que separou. Eu falei... Meu filho, procura outro. Mas procura um homem. Pelo menos é aí. Não corre o risco. Bom, acho que eu nem sei se indicaria um homem, né? Mas tudo bem. Eu indicaria... Eu, no caso, indiquei. Eu nem sei se indicaria um homem, mas tudo bem. Não, é porque... É o que eu falei pra ele. Eu falei... Meu filho, eu posso conversar com você até certo ponto. A partir desse ponto, é um especialista pra cuidar de você. Eu não sou especialista. Eu sou formada em rádio e TV. Até porque tem muita diferença entre conversa e terapia. É totalmente diferente. Dentro da conversa, a pessoa vai falar. E não necessariamente a conversa vai chegar à conclusão do que ela precisa fazer. De qual que é o tratamento. Dentro da terapia, você vai ter isso. O terapeuta, ele vai te dar repertório pra você aprender a lidar com isso. Porque tristeza você vai passar sempre. O ideal... O que o psicólogo vai fazer, o trabalho, é te ensinar a lidar com isso. Te ensinar a identificar quando, de repente, aquela tristeza tá chegando. E quem tem a depressão, ele sabe como que é. Como que é sentir isso. Nossa. E o psicólogo, ele vai te ajudar a entender isso que você tem. Como lidar com isso e coisas que você pode evitar. Tem certas pessoas que te dão essa angústia. Então, cara, não é bom pra você. Vamos aumentar esse círculo social. Pô, aquele trabalho tá te deixando com muita ansiedade. Você consegue alterar alguma coisa naquele trabalho pra diminuir? Não consegue? Vamos pensar num outro trabalho? Exatamente. Vamos pensar numa outra coisa? Uma outra atividade que você possa fazer que te dê menos ansiedade? Eu conheço algumas pessoas que... E eu vejo isso em mulheres, na verdade. Mas eu conheço algumas mulheres que estão em cargos de liderança de banco. Que estão fazendo um processo de mudança de carreira. Nossa. E buscando uma carreira que traga satisfação pessoal. Tem uma que ela é gerente de banco. Já trabalha há muitos anos. E ela está se formando pra trabalhar com ONG. Ela quer ser agora assistente social. Alguma coisa que traga satisfação pessoal pra ela. Porque o trabalho, ela não consegue alterar o trabalho do banco. A pressão que ela sofre pra vender é muito grande e dá ansiedade pra ela. Então, já que ela não consegue mexer com isso aqui, vou procurar uma outra atividade que me traga um prazer no que eu faço. E me traga a recompensa. Gente, olha. Olha lá. Se você trabalha num lugar tóxico, troca sua carreira. Então, o correto seria, né? Eu acho que é uma das primeiras perguntas que o psiquiatra vai te perguntar. Como que está o seu trabalho? Então, até o ano passado estava horrível. Então, é uma das... A maior parte dos amigos que eu, assim, que eu me lembro deles terem relatado. Ah, eu cheguei no psiquiatra, né? Por indicação. E o psiquiatra me perguntou como que está o meu trabalho. Eu falei que está uma bosta. Lógico, estou no banco. A cobrança era... Aí ele falou, pede demissão. Porque o que acontece? Às vezes, a gente está muito imerso, né? Você está tão comprometido com aquilo que você não olha o entorno. Exato. Então, o trabalho exato do psicólogo é passar para o cliente, né? Para o paciente, como se fosse um espelho. Tentar mostrar para ele, não é... Eu sou um cara meio grosso, assim. Frio. Você dá um tapa na cara. Não, eu falo direto. Meu, você não está enxergando isso? França é franco. Não. Você não está enxergando isso, não. Mas ele não é grosso, não. O França, ele é bem gentil. Não, então... É que são formas de abordagem diferentes. A luz é mais light, eu já logo arregado. Ai, gente. Olha lá, temos os opostos. Não, é... Então, o que acontece? É você meio que ser um espelho. É você ser light e demonstrar para o cliente. Ou demonstrar para o paciente. O que está empatando. Às vezes, ele está muito imerso nas vendas, nas metas. E isso está desenvolvendo nele a ansiedade, a depressão, a preocupação. Então, se você mostrar de forma clara, se você conseguir transparecer isso para ele, com o que ele entenda, esse é um bom trabalho do psicólogo. Mostrar esse impasse que está acontecendo. Se o paciente vira e fala, nossa, acho que estou na hora de trocar de emprego. Nossa! Ah, ótimo. Ponta para você. Você conseguiu passar o seu recado. Vai ter gente que tem resistência. Vai ter aquela pessoa que fala, não, o senhor está pensando errado. Não é bem assim. Eu trabalho lá há 50 anos. Vou me aposentar daqui a uns 30, que eu não valendo. Pois é, eu estava aprendendo. Se depender, mais uns 50, se mudar de novo. Ah, Deus me diga. Então, tem casos e casos. Então, é difícil você falar. Ah, é. Eu, particularmente, às vezes comento uns errinhos bem básicos. Tipo, você não está enxergando isso daí? Lógico que não. Se ele vê aqui, ele não está enxergando. Então, eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Quanto mais claro você for, mais objetivo mostrar a pessoa compreender o que está acontecendo e evitar o máximo possível colocar... A gente, papo vai, papo vem, acaba contando um pouco sobre nós. Mas evitar o máximo possível. Falar, ah, comprei um cachorro novo. O que é que tem? A pessoa está falando do dog dela. Nossa, comprei um dog. Ah, eu também tenho um. A gente interage um pouquinho. Pronto, virou bate-papo. Eu acho que essa é a grande diferença entre o amigo e o psicólogo. Exato. O amigo vai falar, nossa, o meu cachorro, o pelo enrola todo. Não, meu também. Já era, é papo de amigo isso daí, né? Ah, não sei, gente. Eu sou uma amiga grossa. É, existe técnicas para você começar um processo, né? Eu mesmo fiz terapia no ano passado, por conta de ansiedade também. Nossa. E acho que a gente que estuda psicologia, entramos dentro do consultório olhando de uma forma diferente. Você já vai pescando coisas que ele está falando e eu acho que a gente tem uma ansiedade grande de antecipar aquilo que o psicólogo vai falar para a gente, né? Eu não, às vezes eu falo nem, nem fala. Nem fala, sim. Estou tranquilo do jeito que eu estou. No caso, tem psicólogos que realmente, antes de você entrar, para começar a fazer a terapia, é que ele fala um pouco, e aí, como é que você está? Como é que foi a semana? E faz um bate-papo só para deixar a pessoa mais... Porque tem pessoas que entram dentro do consultório e trava. Nossa. Você percebe que ele está rígido, o dente dele totalmente cerrado e você precisa tentar quebrar isso. Porque senão a pessoa vai ter dificuldade de falar. Então tem psicólogos que vão utilizar alguma técnica para descontrair um pouquinho mais e deixar o paciente um pouco mais relaxado. Tem outros que vão ser um pouco mais incisivos. Tipo o France. Tipo o France. Falei aí, amigo. Então tem isso por quê? A pessoa fica mais rígida ainda. Você vai falar, caraca, ele percebeu. Isso. E lembrando também que o psicólogo, ele não vai dar ali na hora. Ó, é isso. Sai de lá do seu trabalho. Ele junto com você, ele vai construir. Então ele vai entender junto e fazer você refletir. E pode ser que ele te dê opções. Que nem, voltando no caso de ansiedade. Ah, você está ansioso. Onde? Ele vai investigar. Onde que você sente que a ansiedade está chegando? Ah, na rua do meu trabalho, eu sinto que eu começo com a ansiedade. E conforme você vai chegando, como é que vai ficando? Vai piorando. E quando você entra? Quando eu entro, eu fico com pânico, me dá dor de barriga, eu tenho vontade de correr. Tadinho. Ah, e você tem isso em outros lugares? Não. Nossa, que coisa. Nossa, que coisa, meu. Você já pensou em mandar o currículo para outro lugar? Será que talvez não está relacionado? E fazer com que o paciente perceba isso. Porque o ideal é isso. É fazer com que o paciente venha para a luz do que está acontecendo. É fazer o paciente enxergar. Porque se você chegar no paciente, sem nem mais nem menos, e der o ponto final para ele, é isso. Pode ser que o paciente vá se fechar e você perca ele. É possível que ele nem volte no próximo semana. Isso acontece. Acontece. Que horror. É comum você estar no tratamento. É comum você estar no tratamento com o paciente e de repente você toca numa questão que é muito forte para ele emocionalmente, que ele vai se fechar e você vai perder o paciente. Ele vai embora. Possível que ele não venha mais. O ideal é o psicólogo tomar esse cuidado da forma que ele vai abordar e ele vai colocar isso para o paciente. Porque tem que tomar um trabalho em equipe do psicólogo e com o paciente. É um trabalho bem minucioso. Às vezes eu me identifico muito com isso porque eu tenho alguns amigos que eles falam não, eu tenho certos segredos, eu não quero contar para ninguém. E eu fico, tá bom, o problema é teu, sabe? Só que aí a pessoa fala, nossa, você me deixa tão confortável que eu consigo falar. Aí eu falei, mano, é que eu não vou ficar cutucando sua ferida, entendeu? Que tem pessoas que eu sei quais são os devidos problemas, então eu evito falar, eu evito entrar no assunto. Porque se eu vou deixar ela desconfortável, para quê, né? Então... Para ver ela é desconfortável. Não, Deus que lembrei. Para ver ela suar. Para ver ela suar frio, meu. Não, é mentira, pelo amor de Deus, cara. É que nem eu, tipo, quando eu era mais nova, eu contei para o Fran essa história. Não sei de nada. Sabe, sim. Quando eu era pequena, estava na quinta, sexta série, eu era uma pessoa muito raivosa ao ponto de agredir as pessoas. Normal. É. E eu falava... A gente fica a duas, três cadeiras de distância. Não, é porque assim, eu só andava com os meninos. E eu sofria muito bullying por conta dos mais velhos. Então, tipo, isso é uma reflexão. Calma. Aí o povo da minha sala queria vir me zoar. Eu levantava a mão, tipo, eu ia para cima com soco. Então aí me mandavam para a psicóloga do colégio. Ela perguntava, mas por que você faz? Eu falei, porque eu tenho ódio. E ela, então tá bom, descansa aí. Era apenas um rapazinho ou eram vários? Não, andava como só os meninos da minha sala. Então, mas normalmente essas agressões aconteciam... Porque eu queria intimidar. Então, mas uma pessoa em especial ou... Não, era com todos. Livre-arbítrio, assim, ó, passei e tomou. É tipo isso, ó. É assim, passava do meu lado e tomava um tabefe na cabeça. Credo. Eu era muito agressiva. Não era agressividade demais? Era. Mas tinha um porquê, tinha bullying no meio. Exato. Aí eu não podia agredir os mais velhos. Agredir os outros, exato. Exato. É uma compensação. A gente faz coisas e segue regras esperando ter uma compensação da sociedade. Quando a gente não tem compensação, a gente contra-ataca de alguma forma. E o que você esperava quando você batia neles? Eu esperava respeito, mas eu conquistei esse respeito com agressividade. Exato. Com medo, né? Exatamente. Você não criou respeito, você criou medo. Exato. Mas funcionou pra ela? É, funcionou. Ela achou, né, que funcionou. A pessoa de estudo é ela, não me importam os outros. Eu quero saber como que ela lidou e como ela tá hoje. A primeira coisa que deu de errado é alguém que tinha raiva dela. Foi ela! Mas é comum a pessoa sofrer bullying e ela cometer bullying com outras pessoas. Porque é compensação. Exato. Hoje em dia eu consigo ver isso. Fiz em mim, tem direito de fazer o outro. Tem direito de fazer também. Exato. Aí se você fizer de uma forma diferente, ele vai falar, que trouxa. Não, até que eu repeti o primeiro ano. Aí depois que eu repeti, eu pensei a ficar uma pessoa muito mais zen, porque eu acho que eu mudei de sala também. As pessoas mudaram, né? Exatamente. Uhul, fala, povo doido. É, nossa. Eu repeti e foi uma bênção pra mim. Aí eu comecei a ser mais calma. Não, não sei não. A palavra repetir é meio estranha, né? A gente já tem um... Os antigos falam repetindo. Ah, você gostou muito daquela série. Você quis fazer de novo. Não, meu filho, eu falo que eu sou repetente com gosto ainda. É repetente. Então, eu comecei a ter amizades femininas. Eu comecei a ser a primeira da turma, porque meu boletim só vinha com oito e nove. Eu também já tinha todas as provas. Pior que não tinha. Já sabia todo o conteúdo. Já teve o spoiler do ano? Ela falou, não, vou tirar esse ano aqui, ó. Esse ano eu vou ficar de boa, já sei tudo. Mas olha como que faz diferença você ter um ambiente que não seja opressor, que respeite e valorize as conquistas que você tem, mesmo que seja pequenas. Exatamente. Esse tipo de coisa faz diferença, principalmente pra uma pessoa que está entrando no ensino médio, que ele ainda não tem sua identidade, sabe? Não tá pronto. Então, faz muita diferença isso. Nossa. Eu lembro que tinha um rapaz lá, acho que na minha sétima, oitava série, que ele era o mais bagunceiro da sala e todo mundo aplaudia ele. E ele adorava a atenção que ele tinha. E teve um trabalho que ele fez e a professora elogiou ali na frente de todo mundo. O pessoal tirou o sarro dele. Ele ficou tão envergonhado que ele pegou o trabalho e rasgou na frente de todo mundo. Que horror, gente. É porque os valores estavam invertidos. É. Aplaudiram ele quando ele fez algo não legal. Quando ele tirava, quando ele bagunçava, as pessoas aplaudiam. Aplaudiam. Quando ele tirava uma nota boa. O pessoal tirava sarro dele. Então, ele aprendeu que o correto é zoar. As pessoas incentivavam. Isso que é triste. Nossa. Pra você mudar uma pessoa dessa. É. Aí já chega o Franz. E aí? Aí chega o Franz. Você tá bem louco? Ah, não sei. Eu mudei por mim também. Tomar uma cachaça hoje. O cara vai falar, vamos. Eu falo, não bebo. Nossa, pior que... Eu conheci pessoas quando eu tava com essa idade de 13, 14, 15. Que entraram pra bebida justamente por conta do bullying dentro da escola. Exato. Eu falei, nossa, mano. Revida, cara. Sabe? Eu quase entrei. Eu quase entrei pra bebida e pro fumo. Jesus. É, que o pessoal falava que só os nerds no bebê não fumavam. Ah, tá. Entendi. Continuei sendo nerd. Na verdade, você tem razão, hein? 28 anos, continua sendo nerd e realmente nunca bebia. Eles tinham razão. Melhor coisa ser nerd, gente. Pra quê, drogas? Aí falavam, não. Comprar quadrinho, cara. Cheiro de quadrinho novo é a melhor coisa que tem. Vamos cabular aula e ficar no pátio escondido bebendo 51. Não, era jogando truco. Jogando truco. Jogando truco. Era muito bom. Jogando RPG. Vamos jogar RPG. Vamos jogar D&D. Vamos jogar... Vamos, noca. Acabou aqui a gravação, então, gente. Vamos ver só os dados agora aqui. Aí terminava a aula. Eu lembro que aconteciam uns negócios desses. Terminava a aula, a inspetora falava assim. Ué, o professor falou que você não veio hoje? Lógico que eu vim, eu aqui. Muito eu na vida. Aí eu gostava de matar a aula. E aí eu sei que teve uma vez que o... Aí o tiozinho aqui fica andando no corredor. O inspetor. É isso, o inspetor. Aí ele chegou. Por que você não tá na sala? Falei, ah, porque hoje não, sabe? Hoje eu estou afim de ser livre. Nossa! Essa é nova pra mim. Não tô afim não, hoje eu quero ser livre, sabe? Eu tava fumando um cigarro ali no corredor. Não, eu não fumo, graças a Deus. Não, mas só as desculpas que apareciam. Não, aí ele falou, não, vamos entrar na sala. Eu falei, não. Aí, tipo, eu não vou dar nomes, né? Então, vamos chamar ele de Rony. Aí eu, tio Rojo, vamos passear pelo pátio. Vamos apreciar a escola. Jesus. Nossa, mas isso não é escola pública, não, né? Não, é a escola. Ah, tá, porque... Na escola pública, se eu falasse pro inspetor, eu quero ser livre. Vai ser livre porra nenhuma. Então, sabe o que que acontece? Você fez me lembrar uma situação agora muito marcante pra mim. Quando eu tava no colégio, eu estudei no colégio público, né? Na época, eu acho que era colégio do estado. Aí, o que que acontecia lá? Eu, é, falou um palavrão, eu tomava suspensão. Credo. É lógico, era um lance de respeito. Hoje, eu vejo fantástico, né? Mas, cara, parece que quando é proibido é mais gostoso. Você tinha aquela vontade de... Mas, é lógico, as consequências eram muito altas. Eu não queria que chegasse esse tipo de notificação na minha casa, né? Olha a senhora, a senhora, o seu filho está falando palavrão na sala, desrespeitando os coleguinhas. E aí, isso daí foi. A gente respeitava as regras, tá ok. Quando eu cheguei na universidade... Nossa, né? Maldito filme, Mercampai. Aí, eu cheguei na universidade. Esse é o verdadeiro coach. O coach dos filmes. Esse vem de uma ilusão boa, hein? Cheguei na universidade. Aí, tá, você já chega meio acanhada, né? Um povo mais diferente, um povo mais bonito, né? Um povo que você não conhece. Legal. Melhor é melhor. Aí, cheguei na sala entre o doido do professor, que aquilo era um doido, não era possível. Aí, a frase dele. Ô, seus puto, todo mundo sentado, não quero ninguém de boa, né? E respeito nessa porra dessa sala. Aí, eu falei assim, na minha escola, você era expulso, rapaz. Quem te contratou? Nossa, o engraçado é que é assim. Na minha escola, como era particular, eu só tinha amizade com o povo da escola pública. Então, tipo, era muito comum pra mim falar palavrão, não sei o quê. Não, mas não pode, porque o colégio, não sei o quê. Aí, eu falava, cansei, pra não falar outra coisa, caguei. Pra não falar caguei, eu falo que eu cansei. Então, nossa, muita coisa. Eu acho que eu perdi um pouco dessa raiva justamente com o pessoal da escola pública. E aí, eles falavam, meu, a gente não tem muito o que fazer. Tipo, as meninas estão dentro do banheiro fumando maconha, outras estão dando. Eu falei, ok. Muito bom. Legal, e eu sou o nerd. Oi, tudo bem? A gente da escola particular, entupia privada. Vocês viram o meu suéter novo, que minha avó me deu? Colocava clips na caixa de força pra derrubar a energia da escola. Exatamente. Taca o mochila no ventilador, sim. Era o clips na borracha. O clips na borracha e colocava na tomada, assim, saca? Exato, na caixa de força também. Aquela maldita tarraxinha que colocavam na cadeira, doía pra caramba. Ai, gente. Colava a borracha e o lápis na cadeira do professor. Que amor, gente. Olha que vocês são... Lembrando que a gente era turma boa. Eu vi coisa, sabe? Se nós éramos os nerds e os bons, imagina os ruins. Ah, eu era dos ruins, então. Não, tinha um lance no colégio. Eu adoro essa história de colégio. É muito bom. Tinha um lance no colégio que era assim. Onde eu estudava, era dividido pela avenida. Então, o pessoal do meu colégio de um lado da avenida e tinha um colégio do outro lado da avenida. O que que acontecia? Um não gostava do outro. Ah, e a Richard. E tinha os uniformes. Um uniforme era azul. É aquele colégio perto da sua casa? Não, não fala nomes. Começa com o Mário? Não, não era isso. Porque eu tava em outro bairro. Então, o que que acontecia? O pessoal fazia assim. Ah, meio dia... Era meio dia e vinte que saía. Bati o sinal e tal. Aí saía, aparecia aquela boiada, sabe? Enquanto eu abri a porteira. Aí saía aquela galera. Aí o pessoal falava assim. Vamos subir lá pra avenida que nós vamos pegar aqueles caras do colégio tal. Ah, vê, Maria. Passei por isso. Eu tô me sentindo uns gangsters, sabe? Aí, cuzão pra caramba, eu falava. Não, vamos lá, vamos lá. E todo mundo pá, eu ia pro outro lado. Deixava a gang subir e ia embora. Falava aí. Eu vou entrar nesse negócio doido aí? Tá maluco? E aí só. E os caras que bebiam e fumavam. Nossa senhora. Eu era nerd. Não tinha como ir. Já pensou? Chega lá, os caras iam me jogar lá no meio e falar. Esse é o nerd. Pega o nerd ali. Não, não rola. Tipo, todo mundo veio crido, saca? Aí depois na universidade o professor fala assim, alguém aqui já teve bullying? Já sofreu bullying? Aí eu pensava assim, não sei se eu falo que eu era o nerd. Não sei. Os caras falavam assim, você jogava bola no intervalo? Porque eu odeio bola, né? Eu odeio jogo de futebol. Nossa, eu não jogava nada. Você jogava bola no intervalo? Ou na educação física? Não. Você era da turminha do nerd, né? Não é possível. Nossa, eu odiava a educação física. Eu também. Eu acho que você precisa de uma terapia. A França falava, não, não tem nada a ver. Eu me viro. Porque as pessoas têm essa mania, né? Não, eu me viro. Não preciso. Eu não preciso de terapia. Eu não preciso de terapia. Tá maluco? Ah, eu faço minha terapia diária. Eu não tô doido. Não, mentira. Eu faço consultas amigáveis com os meus amigos. Legal. Não, mas é... E a terapia semanal? Não, é todo dia, né? Não, mas é até depois que eu ser chamada de preconceituosa, porque eu falei que não queria mais namorar com pessoas que fumam. E não é ser preconceituoso. Ok. É o que você quer. Então, na verdade... É que o cara era dona de tabacaria. Aí é complicado, né? Aí fudeu. Aí acontece, né? É, nós temos uma brincadeira lá na universidade que é assim. Quando você escolhe uma pessoa, você tem uma lista do tamanho do papel higiênico, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não quero aquilo. E parece que aquilo ali é requisito, né? O que você não quer vem tudo. Basicamente, se eu quero namorar... É, se eu pede, me dá um currículo, é só pra eu ver aqui. Não fuma, legal. Muito bom, vamos continuar. Você conhece a pessoa num bar, mas odeia aquela bíblia. Ou então, é muito comum, o homem. O homem conhece a namorada na balada. Mas não gosta que ela vai na balada. A namorada tá de vestida e tá dançando. Tá lá, tá legal. Começou a namorar, pô, não quero que você saia de vestido. Esse vestido tá muito curto. Não quero que você saia de balada. Não quero que você saia de balada. Não, mas a última que você conheceu a garota. O ranço. Eu já sei assim. Se você não quer, então vai embora. Exato. Porque o meu vestido vai ficar. Aí, cadê aquele aplicativo lá, o tal do Tinder? Nossa. Ai, gente, não. Usa Happen. Happen é muito mais bonitinho. Ai, já não sei. Eu não posso fazer essas coisas. Por enquanto. Como assim, por enquanto? Porque eu namoro. Então, não tem essa opção. Talvez um dia, mas por enquanto... É, geralmente quem fala por enquanto é porque tá em vias determinadas. Então tá bom. Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje em dia é tudo... Who knows? Não quero enxergar o término de ninguém, pelo amor de Deus. Eu tô procurando aquele aplicativo pra nerd lá. Nerd Spell? Nerd Spell. Traduz aí pra mim que eu não sei o que é isso aí, não. É ruim? Ah, não recomendo, não. Não gosta. Ô, pessoal. Hello. O que que é isso? Nerd Spell é tipo um Tinder pra nerds. Então é tipo o pessoal que joga Minecraft, Big Legends. Aí eu acho que não vai falar não de todo tanto assim, não. Free Fire. Ah, eu tenho um relacionamento sólido. Eu não... Ah, graças a Deus. Não procurei. Assim, eu vejo o pessoal comentando sobre os aplicativos... Sei lá, rap. Rap, Tinder, Abate um cara. Na verdade, rap pra mim era alguma coisa de comida, mas tudo bem. Hã? Ou era... Não é rap em alguma coisa de comida. Eu imaginei... É o rap. Rap, né? É rap. Eu já imaginei... Quando ela falou, eu imaginei... Será que não é rá? Não tá confundindo, não? Ah, não sei. É o rap de comida. Sabe que o delivery também de creche? Você só pensa em duas coisas. Dals, rolê e comida. Ah, não sei. Até quando eu tô solteira agora. Tipo, é só comida. É só iFood, Uber Eats, rap. Me identifico. Não, mas eu conheci o Luiz, ele tava namorando. Agora ele tá solteiro. Agora vai começando. Ah, você viu o negócio no Tinder? Ah, não. Ai, não. Tinder já não dá mais. Eu não sei. Tá muito esquisito. Tinder é meio estranho. Você chega lá e fala... E aí, tudo bem? Pá! Exato. Você quer transar? É, é pequeno que eu vejo assim, tá? É assim. Você quer foto da minha rola? Tem delivery? Não é. Não pedi hoje. Mas tudo bem. Eu acho que eu queria conversar um pouco. Como que é o seu nome? É, tudo bem. Precisa saber do meu nome, não. Teve um que eu entrei. Você escolheu o nome que você queria usar. Aí tinha lá o famoso UOL da vida. Gato sem gata. Não bate pra pro UOL. Seduzente. Aí eu falei... Meu filho, eu volto pro UOL. Você não tá muito atualizado. Você já sabe que cagueto é a idade ali, né? Exato. Se a pessoa mandou uma dessa... Anos 90. Eu sou de 95, mas ainda peguei. Vixe, eu peço aí pela fase do bate-papo UOL. Nossa, gente. Gente, olha, tem uma pessoa... Aquela ligação depois da meia-noite... Porque era mais barata. Que era um pulso, né? Não era que nem o Gênero. Nossa, um pulso. O que é um pulso, Franz? Eu não sei. Eu não sei o que é um pulso. Ela não sabe o que é aquele barulho, Franz. Quando você liga a internet. Não, esse barulho eu dei. Nossa, aquele símbolo da IG. Assim, ó. Procura aí na internet. Nossa, lembra o símbolo da IG. O CD da AOL. Nossa, procura aí na internet. Que o pessoal entrava lá. O discador IG. Procura. Joga aí no Google que você vai ver. Gente. Discador IG. Aí discava lá. Era da IG de AOL, não era? Demorava três horas pra conectar. Nossa, já era três da manhã. Se ainda não tinha entrado, bate papo. Aí eu fico me perguntando. Será que existe casal que se conheceu pelo AOL e tá junto até hoje? Eu duvido. Casal que se conheceu pelo AOL. Era um pessoal muito ruim. Era uma rede muito ruim. Eu duvido. Então, eu não vou duvidar. Por quê? Recentemente, tanto eu quanto o Luiz temos uma amiga em comum. O casal se conheceu pelo Tinder. E eu e o Luiz fomos no casamento. Ah, que bonitinho. Então, deu certo. Então, eu duvido da rede UOL. Ah, sei lá. É que bate papo UOL, parecia muito de gente que era sequestrador. Parece. Parece ter um monte de pedófilos. Estuprador ali, não parece? Nossa, o que é isso daí? Aquela dark web? É tipo isso. Talvez eu tenha entrado na página errada. Eu achava que era dark web. Não era uma tela preta assim? Nossa. Era muito esquisito, gente. Nossa, tipo, você falava... É deep web, né? Que fala agora que eu... Os fóruns da deep web, então, vai querer um rim. Você quer o pulmão? O pulmão tá melhor. Vou sequestrando uma pessoa ali. Tá melhorzinho. Ele só tem nove dedos, mas vai sequestrar ele. Que horror, gente. Não, mas é verdade. Eu tenho uma amiga que ela tá namorando com um rapaz que conheceu num curso online de inglês. E você conversava com outras pessoas pelo aplicativo. Gente, que coragem. Tá vendo? Aprende inglês e ganha um relacionamento. Você pagou o curso, você ganha duas coisas. Um namorado e... Esse foi o maior investimento dessa pessoa. Isso é investimento. Eu também acho, gente. Olha, nunca que eu ia pensar. E você? Psicologicamente falando... Vamos falar. Exatamente. Eu acho que não foi uma boa. Eu ia falar justamente isso. Será que no bate-papo inglês ela colocou toda a lista de requisitos que o cara tem que atender? Será que ela colocou o pré-requisito? É igual quando você divulga a vaga de emprego, né? É. É. Porque pelo que eu sei, pra você se cadastrar nesses aplicativos loucos, aí o pessoal fala que tem que fazer uma pré-ficha, né? Você coloca lá as suas informações básicas. Nada mais é do que um currículo, né? É. Descrição, eu acho que é o ponto mais importante. Porque aí você já sabe como é o estilo da pessoa, como é que ela pensa, se ela é brincalhona se não é. É. Mas existe um fator aí que atrapalha esse processo. Depende. Fator humano, é mentira. Ah, é tudo. A pessoa vai mentir. Cara, eu vou colocar lá, eu vou colocar que eu tenho um metro e oitenta e cinco. Aí eu chego lá com um cinco e cinco, sabe? Aí o pessoal fala assim, quem é você? Ué. É o Franz, tem certeza? Como que é o nome que você falou lá? Ah, tem o gato sem gata. Então, eu sou o gato sem gata. É, realmente. Tá faltando o gato sem gata, não tem nada aí. Tá faltando a altura. Ai, não, gente. Nossa. Mas eu sou muito de analisar. Analítica. Porque assim, eu ia falar analítica, mas eu fiquei com medo de errar. O problema não. Se a pessoa não colocar descrição, eu não dou match, né? Que fudinho. Eu não sei quem é. Não tem descrição. Aí eu quero... O que é que você não faz? Se não tem descrição da pessoa, eu não dou match. E o que é match? É combinação. Hum, entendi. É tipo você curtir a pessoa. Pra quem não conhece aí o aplicativo. Aham. Só quando é que tá ali com a vique. É, o Franz nunca entrou nessas coisas que fique bem claro. É, então. Ele é um santo. Não, tem certas informações aí que eu não sei. Deu match. O que é isso? Deu combinação. Ai, que bonitinho. Então quer dizer que você não... Se não tiver descrição. Se não tiver mentirinha lá, você não rola. Não, não é que é uma mentira. É que eu odeio... De repente, eu menti 10 centímetros da minha altura. No meu peso e... Se eu falar que eu calço... A foto não for minha. Exato. Se eu falar que eu calço 42 lá e meu pé 36 de menino, aí... Tá tranquilo, né? É. Tranquilo, né? Mas existe... É, o engraçado que o Tinder, ele tem um fator psicológico muito engraçado. Que a gente vai procurar características semelhantes à nossa. Exato. Em certas coisas, né? E... A decepção que causa. É, muito grande. Que pode causar quando você vê a pessoa. Porque você cria uma expectativa. Pô, que legal. Caralho. Da hora ali, né? De repente, você vê que... Porra. Não. Você fala... Ah, que bom. Vamos embora. Legal. Obrigado pela gente, mas ó... Esqueci que eu tenho... Esqueci que meu gato tava doente. Eu sempre me perguntei. É... Rolou o papo aí do bate-papo, ó. Uma pessoa pra se encontrar com alguém numa coisa totalmente obscura. Porque até aí, parece que no Tinder ou no... Sei lá, qualquer outro rappin lá. Que pra mim era comida isso daí. É... Você coloca foto, tudo bem, tudo mais, tal. Agora imagina no bate-papo, ó. Até onde eu conheço ele, você não colocava foto nem nada, né? Era só bate-papo mesmo, só... Exato. Colocava um... Nick, name ali. O nickname, né? Era um negócio assim. Aí lá, aceito os termos e condições. Prometo que não vou fazer isso e isso. Me tira. E aí... Não, mas se eu for pensar... Tudo bem. Você tava lá no bate-papo, tava não sei o quê. Aí, tipo... Você passava o CMSN. Ok, não tinha foto. Nossa, é o CMSN. Vamos tecer. Vamos tecer. Vamos tecer. Ai, gente. Agora, hoje em dia é... Ah, vamos... Passa o WhatsApp, porque o aplicativo é ruim. É, passa o Zap, hein. É, aí passa o Zap, a pessoa passa o Zap, já pega o número. Manda nude. Cola no Facebook, já puxa seu Facebook. Do Facebook vai pro Instagram. Exatamente. Passou no Twitter. Pronto, ficha completa do... Eu sou essa pessoa. Hoje em dia. Olha lá. Aí já descobre lá que a pessoa não tem mais um metro e setenta. É que o Luiz falou que tem. Não, acontece que assim, uma coisa de você estar o quê? Que é bom, porque... Já descobre que você namora. Exatamente. Já descobre que você namora. Exatamente, porque eu tava conversando com um cara. Aí, tipo, na verdade eram dois. E os dois tinham o mesmo nome. Vamos falar que o nome dos dois era... Sei lá. Bianco. Ok. Sei lá. É o A e o B. É o A e o B. É o A e o B. Aí, eu sei que, tipo, a namorada de um deles veio no meu perfil e falou Para de dar em cima do meu namorado. Eu falei, mano, eu conheci ele no aplicativo. Eu tirei o print, mandei pra ela. Falei, tá aqui. É o seu namorado dentro de um aplicativo de relacionamento. Então, ele está falando que ele está solteiro. Ela, tá, mas para de dar em cima. Eu falei, mano, você é corna, velho. Ok. Eu não... Eu falei, mano, você é corna. Desculpa. E aí, tipo, só que eu fui brigar com o outro cara. Achando que era a namorada dele. Ah, coitada. Aí, tipo, eu estraguei a minha... Olha a miscelânea. Exatamente. Aí, conclusão. A menina continuou com o cara. Eu perdi a amizade com o outro cara. Eu fiquei sozinha. Pô. Então, por isso que é bom estar o que é hoje em dia. Por isso que é bom ter uma descrição. Aí, a pessoa pega, já descobre que você namora, tira um print da sua conversa e manda para a sua namorada. Exato. Aí, a sua namorada dizia, o que é isso aqui? Estou conhecendo novas pessoas. Pois é, né? Ai, eu odeio aquelas frases feitas, tipo, ai, quem se descreve se limita. Aí, eu falo, ai, como você é um cu. Fale sobre você. Então... Eu sou legal. Me faça um breve resumo de quem é você. Nossa senhora. Um breve resumo. É a pergunta no departamento de RH que mais dá. É uma dinâmica, basicamente. Você faz lá? Levanta e me... Você é presente. Processo e seleção. O que você faz. Processo e seleção das empresas. Me diga, por que que eu devo contratar você? Por que que você quer me namorar? É. Nossa, o pior é que vem sempre umas perguntas, assim, quando você já está conversando um pouquinho mais com a pessoa. Não, mas o que que você pretende com esse aplicativo? Eu falo, nossa, eu pretendo um emprego. Eu quero isso. Eu quero um emprego. Onde você se vê daqui a cinco anos? Não é concorrente. Ai, gente, não, mas... Falando psicologicamente, quando você vai encontrar com a pessoa, meu, mas dá aquele frio na barriga, isso aí se encolhe que você fala, não quero mais ir, mano, porque senão eu vou cagando as calças. É a ansiedade. Exatamente. Mas dá esses gelos. Nossa. Você fica ansioso, você viu a foto da pessoa. Mas quando você conheceu a sua namorada, não foi assim? Não, a minha história é um pouco diferente, porque... Ah, desculpa. Não, na verdade eu já a conhecia. Ah, então é mais fácil. Eu já a conhecia. E aí, passou um tempo. A gente acabou saindo junto e tal, mas não foi pelo aplicativo. Ai, que bom, nossa. Ah, então o Luiz, ele me entende, porque Jesus, você vira e fala assim pra pessoa, vamos no barzinho ali em Pinheiros. Aí você chega no bar, você olha assim pro lado, fala, cadê a pessoa? Como é que ela vai estar? Reserva aquela mesa, né? Coisa de filme, né? Você reserva a mesa. Chega antes. É, chega antes. Me traz um champanhe. O melhor vinho da casa. É vinho. O cara parcelou em 10 vezes pra impressionar a menina. Não, então isso é uma coisa interessante. Porque quando você... Eu lembro, eu lembro dessas situações, porque quando você conhece uma pessoa nova, ah, convidei aquela fulana pra sair, falo na visão masculina, né? Convidei a fulana pra sair, legal. Seu estilo de vida, ganho R$1.200 no mês, pago R$500 de aluguel. Me foda-me. Aí, não, quer? Aluguei um carro na Localiza. Cheguei lá com aquela nave, hein? Pediu o champanhe que o Luiz tanto gosta lá de... O Xandão. O Xandão, o Xandão. Aí pediu o Xandão e tal. Aí a menina aparece, né? A menina olha, legal. Meu, o cara é top, hein, mano? Roupa alugada, carro alugado. Champanhe que ele... Nunca bebeu. Bar em Pinheiros. Ele bebe aquele champanhe. Bar em Pinheiros, eu já penso duas vezes. Falei, putz. Cara, demora... Não sei se eu tenho roupa pra esse encontro. Aí a menina chega. Então, o que você vai comer? Quer escolher alguma coisa do cardápio? Eu acho que eu quero um de cada. Aí você fala, nossa! Pera só um minuto que eu vou no banheiro. Enquanto o garçom traz a comida e você, ó... Fui! Pra mim, essa questão antes... Eu namorei bastante tempo. Eu namorei oito anos. Ai, que lindo! Não mais, acabou. Ah, tá, mas é lindo. Foi lindo, que eu tô... Namorei oito anos e... Antes de começar a namorar ali firme, eu senti muito problema com ansiedade. Pensei que ele ia falar, namorei oito anos, três meses e dois dias. Acho que eu não sou tão detalhista. Não, me deu uma sensação. Falei, nossa, ele vai fazer uma dessa. Vai fazer uma recapitulação, né? Tudo começou em setembro, né? 11 de setembro. Às 3h33. Não, mas pra mim era complicado, assim, de chegar na pessoa e conversar. A ansiedade era tão grande, aquela dor de barriga. Meu Deus do céu. Ai, tadinho. Não vou conseguir falar pra ela. Primeira vez, todo mundo gela. Todo mundo gela, gente. Segunda. Nossa, eu conto até hoje eu gelo. Quando ela ligava pra mim e falava assim, a gente tem que conversar. Falei, nossa. Uma coisa que me ajudou a trabalhar bastante em ansiedade foi fazer teatro. Nossa. Fazer teatro me ajudou bastante. É que você interpretou o namoro inteiro. Namorado invisível, né? Que bancada. Ah, sabe como é, né? A gente tem que brincar nessas horas, senão só chorou. Não, mas eu fiz uns dois anos de teatro porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, cara. Eu tinha muito medo de falar em público, muito, muito, muito medo. Nossa, nem parece. Não, hoje não parece não, né? Não. Não, você camuflou bem. Ah. Tá interpretando? Não, hoje é bem mais tranquilo essa questão. Não tem problema mais pra falar com a... Eu chegava na clínica da minha mãe, né? Aí na hora que eu entrava lá na sala, tinha uma caixa de lenços. E era natural, né? Toda vez que a gente ia no supermercado, ela comprava, comprava, comprava. Mas por que essa mulher usa tanto lenço, né? É exatamente esse ponto. Você trabalha na clínica, pega tanto no ponto sentimental, essas coisas que o pessoal chorava demais, né? Eu fiquei imaginando o Luiz agora. Então, tudo começou em toda hora que eu... Não, eu já passei dessa fase do luto. Já saí da negação. Ai, nossa. É trash, cara. Esse início e término de namoro. O início é mil e uma maravilha, né? É muito lindo. Nossa senhora, tudo ótimo, cara. Descobri que aquele carro era alugado. É, o amor... A questão do namoro, ele é um processo de fases. Por exemplo, você começa a namorar com a pessoa, você tá na fase do amor. Onde você cria a ilusão e você transforma o seu namorado, sua namorada num personagem. Então, eu tenho você aqui na minha frente. Meu, não sei como que você é, né? Literalmente. Não sei das coisas ruins que você tem, que me incomoda. Então, eu tenho uma figura perfeita sua nesse momento. E com o tempo, você ainda tem essa ilusão. Os dois, três, quatro anos. E aí, você começa a quebrar isso. Pô, a pessoa peida, às vezes, ali, na minha frente. Fala palavrão, gosta de futebol. Sei lá, faz comentários que eu não gosto, não sei. E aí, você vai quebrando a ilusão do amor. E aí, vem a parte que é a manutenção. E onde você vai mensurar. Será que as diferenças que nós temos é o suficiente pra que a gente continue junto? Eu gosto da pessoa, apesar disso, porque tem características que você trabalha e tem coisas que você não consegue mudar. Será que essas coisas, essas características, são o suficiente pra que eu continue gostando dessa pessoa? Ou não? Se for, a gente continua junto. Se não, acabou. Aí, você casa. Que bonitinho, você casa. Aí, depois que você casou, é o terceiro estágio. Me danei tudo. O arrependimento. É, aí vem o arrependimento. Então, existem os estágios. Ela ronca, como se ninguém ronca. Ela ronca, ela apeida. Ela chuta. Ela puxa, meu cobertor. Ela escova os dentes, deixa a escova molhada em cima da pia. Ai, gente. Não, aí começa. A toalha em cima da... E é coisa que os pais falavam. A toalha em cima da cama. Mas aí, o cara começou a namorar a mãe dele. Então, vai sentir. Ele espera que ela recolha. É esse ponto mesmo que eu quis trazer. Tá vendo como dá certo? Aí, você fala. Caramba, aqueles dois filhos da mãe tinham razão. Eu sou uma pessoa que não ronca quando dorme. Mas eu falo sozinha. Você não escuta, né? Não, eu durmo, tipo, em qualquer lugar. Você fala sozinha. Eu falo. Enquanto eu durmo, eu falo. Me ajuda muito. É muito engraçado. Tem que colocar na descrição do Tinder isso, hein? Coloca lá. Eu falo, eu conto o meu dia. Então, depende se você quiser conversar de madrugada. Sei lá, troca uma ideia. Você me chamou. Foi, foi, seu dia? Ah, foi legal. Não, foi muito bom. Ai, não. Olha. Ai, é muito bom. Mas o término, assim... É o que eu falei outro dia. A gente precisa desse momento fossa. É, tipo, muito necessário. Porque se você não vive, você vai querer viver mais frente. Não vai dar muito certo. Então, o momento fossa... Como que você vai posicionar isso? É o luto. É o luto. Na mente. Você passa por um luto. Você tem todo o processo do luto que você tem na morte de alguém que você gosta. Você vai passar também no rompimento. Assim, um rompimento, ok. Agora, depende se você odeia a pessoa. Não, nossa. E terminou sempre pra baixo. Pô, foi tarde. Pode ser do amor pro ódio. Ou como pode ser realmente o luto que você... Olha, tem que passar por esse período pra entender que terminou. E você vai classificar se foi bom ou se foi ruim. Pode falar que foi super bom. Pode falar que foi super ruim. Ou, às vezes, você fala que foi ruim e depois você entende que foi bom. Exato. Até porque, assim, quando você rompe, você descobre que existe você. E que você tem coisas. E que você tem vontades. E que você quer fazer coisas. Mas que você se habituou a fazer pro outro. Exatamente. E aí, você tem uma fase de redescobrimento. Então, por exemplo, você saiu dessa e vai nascer uma nova pessoa. Vai nascer um novo Luiz de todo esse processo. E quem será? Porque aí vai mudar. Exato. E aí, você causa coisas dentro da família. Porque a família vai notar que você mudou. Você muda no trabalho. Porque você tá se redescobrindo. Até no ano seco social mesmo. Eu não sei. Um ano e sete meses é muito tempo já pra mim. Então, tinha coisas que eu fazia. Eram séries que eu assistia junto com a pessoa. Tal, não sei o que. Aí, quando terminou, eu fiquei. O que eu vou fazer na minha vida? Você tem aquele momento de solidão. Continua assistindo a série. Não, não tem graça. É o momento de redescobrimento. Você vai descobrir quem é você de novo. Então, lá vamos nós fazer o perfil do Tinder. Aí, a pergunta que mais vai te deixar ansiosa é. Quem sonhou? Exato. Nossa, eu passei por isso. Eu fiquei, tipo, cara, faz só um mês que eu terminei. E aí? E tem um perigo. De repente. E tem uma outra coisa. Que, de repente, você começa a se sabotar. Porque, normalmente, se a pessoa terminar a relação com você. Você, em algum momento, vai falar. Pô, o que eu fiz? Aí, você começa a pensar. Recapitular toda a trajetória. E aí, pode ser que você comece a se culpar. Eu fiz isso aqui. Vou me punir. E a pessoa começa a se sabotar. Não vou sair de casa. Vou parar de sair. Vou parar de falar com os meus amigos. Que horror. Essa era a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, deixa eu sair um pouco. Com a minha prima. Que, tipo, é minha melhor amiga. Porque aí, eu vou desabafar. Eu vou ter de novo. Vou ver a rua, sabe? Isso. E é importante no rompimento. Você, além de se dar esse espaço. Você falar sobre. Se você tiver afim. Ah, sim. Não forçar. Mas se você tiver afim. Meu, fala. Quanto mais você fala, melhor. Porque aquilo vai sair. Mais você coloca pra fora. Mais late você vai trabalhar esse assunto. E sai de uma forma diferente. Se você for falar hoje como é que foi. Você vai ver. Como que você vai falar de uma forma diferente. Você vai sentir. Mas era um otário naquele relacionamento. Ai, que horror. Você conheceu, criatura? Como é que você vai falar? Não, eu tô falando. Quando as pessoas falam. Mas eu era um otário naquele relacionamento. Tempos depois. Não. Porque no começo você fica meio assim. Não sei o que. Depois eu acho que você meio que coloca as coisas em cima. Nossa, mas eu era trouxa mesmo. Eu posso dizer por mim que minha rotina mudou bastante. Ai, eu estou. Eu passei três semanas de término e... Tá recente que nem eu. Ai, que lindo. Muito recente. Estou sofrendo. Ai, eu te entendi. Mas assim... Oi, tudo bom? Mas assim, muita coisa... Eu acho que eu estou no meio aqui da situação, né? Mas eu confesso que muita coisa de rotina mudou. Coisas que eu quero fazer. Coisas que eu planejei de carreira. Assim, muita coisa vem mudando. O que eu penso de carreira. Hoje eu quero uma coisa totalmente diferente que eu queria. Porque eu queria antes por conta de nós dois. Por conta de segurança. Hoje não, cara. Hoje eu posso arriscar e eu quero arriscar alguma coisa diferente. Arriscar é sempre bom. Arriscar é divertido. Ótimo. O papo tá bom. O papo tá ótimo. Ai, você vai encerrar hoje, Fran? Não, eu não. Ai, então tá bom. Encerro, né? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço pelo convite aí. Sempre que precisar. Ai, que lindo. Eu acho que é válido a gente fazer uma pauta sobre términos. E falar como o psicólogo... E como fica o psicológico da pessoa, o psiquê da pessoa quando ela termina. Gosto. Quando a pessoa termina com ela. Então vamos fazer o seguinte. Vamos atender a sua solicitação. E no próximo episódio vocês vão entender um pouco mais sobre términos de relacionamento. Muito obrigada, Franço, por esse final lindo, maravilhoso, glamouroso. Muito obrigado. Não deixa de escutar a gente. Exatamente. E no próximo você vai entender mais sobre o seu término e o cadastro do Tinder. Ai, gente. Um beijo. O Safe Zonecast vai ficando por aqui. Tchau. 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 Amém.